O património imaterial da Vila de Alcanede está mais rico depois da publicação do livro A Religiosidade dos Nossos Avós em Terras de Alcanede, da autoria de Suzeta Agostinho e Casemira Frazão, com prefácio de Francisco Moita Flores. A cerimónia, que decorreu no domingo, dia 28 de Abril, nas instalações da Arca, contou com a presença de cerca de 150 pessoas. O antropólogo Aurélio Lopes reconheceu ao portal de Alcanede a importância desta obra para a comunidade alcanedense. A importância tem a ver essencialmente com a maneira como a comunidade de Alcanede se vai reconhecer neste conjunto de padrões culturais, fazem parte da sua maneira de viver há séculos, expressam a sua maneira de sentir os seus sentimentos mais profundos e que assim vão ter possibilidades não só de se perpetuarem no futuro, como inclusive de ficarem registados enquanto património intangível, que é algo que hoje começa a valorizar cada vez mais. Aquele investigador sublinhou ainda que o livro agora editado é um achado sob o ponto de vista de investigação. É. Normalmente as monografias, que é os livros que temos à disposição nestas coisas, têm um âmbito automático mais alargado e por isso têm uma profundidade muito menor. E tendo uma profundidade muito menor não permitem ter variantes das mesmas versões, como este permite ter, em alguns casos, dezenas de variantes. E essas variantes permitem-nos perceber quais são os efeitos inclusivamente da transmissão e da corrupção oral na transmissão e de quais são os fatores nessa transmissão que são mais vulneráveis e de quais são os modelos inclusivamente de reconversão das fórmulas, muitas vezes fundindo fórmulas diferentes e mantendo, porque as populações não entendem assim, a sua eficácia e o seu caráter de eficácia sacra e de eficácia propiciatória, que é aquilo que eles pretendem atingir. A recolha das orações que constam no livro encerra uma parceria que inicialmente começou com um trabalho individual das autoras. Penso que este trabalho começou em 2007. Fui eu que comecei com ele, que me desloquei várias vezes à aldeia da Ribeira, aos mosteiros, à aldeia da Alain e procurava sempre aquelas pessoas mais idosas que tinham mais experiência de vida e foi nelas que nós encontramos maior eco para realizarmos realmente este projeto. Quero agradecer o trabalho, é com este trabalho que muitos como este podemos guardar para as gerações lindoras um bocadinho da nossa cultura, muita dada, com certeza, também já se perdeu neste sábado. É assim, eu já sabia algumas e às vezes tinha prazer até em as dizer lá no salão. E as pessoas admiravam-se muito como é que eu sabia aquelas orações que já não são bem do meu tempo, da minha época. Mas eu ouvia-as à minha avó, principalmente à materna, porque infelizmente não conhecia a avó paterna, e à minha mãe também, então aprendi-as, sempre tive muito interesse por elas. E depois fui recolhendo junto das minhas clientes, sempre que tinha um bocadinho mais de disponibilidade, estava sozinha assim com uma cliente mais idosa, eu ia perguntando, olha, não se abraçasse? E depois ia escrevendo naquelas agendas do sol, que ainda hoje ando por ali. A apresentação da obra foi moderada por Paulo Coelho e contou com os oradores Ricardo Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Manuel Joaquim Vieira, Presidente da Junta de Freguesia de Alcanede, o antropólogo Aurélio Lopes, assim como a participação especial da banda juvenil da Academia de Música da Sociedade Filarmónica Alcantense. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto